O Fluminense venceu a Fortaleza por 1x0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi aquele futebol bonito que a gente gosta de ver? Não foi. Mais três pontos conquistados e extremamente importantes. Então vamos falar sobre isso. Meu nome é Gilles e sou dominado pelo Fluminense. Ontem a Diniz mexeu um pouquinho no time que ia entrar a campo, mas eu achei que ele poderia ter mesclado um pouco mais. Afinal, vai ter a parada pra data FIFA, mais quatro jogadores do Fluminense foram convocados para as suas seleções. Nino e André foram para a seleção principal, o Alexander para a seleção sub-20 e o Arias para a seleção colombiana. Então talvez esses caras pudessem ganhar um pouquinho de descanso, até porque representaram muito bem na quinta-feira, né? Então seria um descanso, até porque eles vão ter uma carga mais pesada do que os outros jogadores nessa semana da data FIFA. Mas ainda assim, o Diniz entrou com Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Felipe Melo, Diogo Barbosa, André, Alexander, John Arias, Keno, John Kennedy e Kahn. Foi aquela partida meio morosa, hein? Que você via que o Fluminense tentava atacar, mas ao mesmo tempo que tudo poderia acontecer, nada era tão promissor para você achar que ia dar algo realmente muito grande. Em compensação, quando o Fortaleza pegava a bola, assustava um pouco mais, levava um pouco mais de perigo, tanto que o Fábio fez mais defesas brilhantes, assim, do que o goleiro adversário. O John Kennedy fez muita diferença, fez uma diferença muito positiva para o nosso ataque, mas o gol não vinha. E o Diniz até tentou mexer, né? Não era um jogo que ele falou assim, não, vamos abdicar de jogar. Não, ele faz as mudanças que a gente espera que o Diniz faça normalmente, né? Que é tirar um zagueiro, ele tira o Felipe Melo junto com o Alexander para a entrada do Martinelli e do Danielzinho, e o gol não sai. Ele depois coloca a Léo Fernandes e Lima no lugar da dupla sertaneja, que é Nicano, mas o gol continua sem sair. E ali, mais lá para o final, ele também troca, né? Coloca o Lelê no lugar do John Kennedy. Eu, quando eu penso, precisamos fazer gol? Hoje o Lelê não me faz muito sentido em campo. Quando ele entrou, eu realmente falo assim, pô, precisa fazer gol? Esse cara aí, pô, cheira gol, né? Ultimamente não tem, então eu até acho meio cômico. Tanto que, no fim das contas, quem salva o jogo, quem dá a vitória ao Fluminense, é o Diogo Barbosa em um golaço. Jamais critiquei esse homem, brincadeira. Mas, enfim, ele realmente salva, apagou minha língua. Dando aí a mão à tapa, porque, enfim, foi isso. Ele salvou o jogo. Ele e o Fábio salvaram o jogo. E, assim, a gente realmente não pode esquecer do mérito do Fábio, porque o Fábio fez boas defesas. Tinha a bola que você falou assim, vai dar gol, não tem como, não tem como. E aquele brilhante mês, ano... Enfim, iluminado, defendia. E aí, se a gente for falar um pouquinho de números nessa partida, o Fluminense termina o jogo com 64% da posse de bola contra 32% do Fortaleza, sendo que o Fluminense faz 13 finalizações e o Fortaleza 20 finalizações. Se a gente for olhar as finalizações no gol, de fato, são 5 para cada lado. Mas as do Fortaleza levaram mais perigo. A real é essa. Todos esses dados são do SofaScore, ok? Eu não estranhei essa dificuldade e nem estranharia um resultado adverso, porque jogar contra o Fortaleza não é fácil. Eles têm uma boa equipe e eles sabem o que fazer dentro de campo. Eu não tenho assistido muitos jogos do Lion, mas se a gente for olhar o jogo contra o Fluminense, lá no início do primeiro turno, foi um jogo em que eles ganharam com muito mérito da parte deles. E era um momento em que a gente estava, né? Um momento muito bom. E ainda assim, eles fizeram uma excelente partida contra a gente. E é um time aí que está vivo na Sul-Americana também, tem feito... Está conseguindo os resultados e se mantém aí nessa reta final da Sul-Americana. E talvez até melhor que alguns adversários brasileiros também, dentro do jogo. Então, assim, não estranharia nenhum resultado adverso, porque não é uma equipe fácil de você jogar. E o Fluminense foi, mas eu acho que poderia ter sido uma partida mais brigada se não fossem alguns fatores. O time parece um pouco cansado, mas eu acho que talvez até... Mais do que cansado, talvez até uma relaxada. Não no sentido de não levar o Brasileirão a sério, mas a gente teve um compromisso muito grande na quinta-feira. Viagem cansativa. Um jogo em que eu acho que a tensão até psicológica era muito grande para a partida. E o Fluminense, enfim, fez o que tinha que fazer em campo. Foi muito bem. Conseguiu o resultado. Conseguiu uma vitória convincente, assim, de animar a torcida e voltou para cá e já vem esse compromisso do Brasileirão em uma situação... 22ª rodada, com o Botafogo muito lá na frente e, assim, jogo na mesma semana, eu acho que dá aquela relaxada do tipo não é um jogo tão tenso. E talvez tenha a ver com isso e até você estar no estádio menor onde a torcida se fez presente, mas no número menor está por conta da capacidade do estádio. Talvez se fosse uma partida no Maracanã teria mais a vibração da torcida e o time se animaria mais para ir para cima. Como não foi, teve um número menor de torcedores por conta da capacidade do estádio, eu acho que isso também influenciou no resultado. A gente, na arquibancada, faz muita diferença para quem está jogando na Vreal. Então, também acredito um pouco nisso. No fim das contas, com esse resultado, o Fluminense fez 38 pontos, permanece no quinto lugar da tabela, inclusive nessa rodada, só a América e Curitiba mudaram ali de lugar, o restante permaneceu no mesmo ponto da classificação, mas foi muito importante para a gente não se afastar de pontuação em quem está ali na briga direta com a gente. Nós estamos com 38, o Flamengo tem 39, o Grêmio também tem 39, só que tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 41 e o Botafogo com 51. É um pouco mais difícil a briga para chegar ao Botafogo, mas você pelo menos consegue ali não deixar essa galera se afastar muito para, enfim, continuar brigando ali em cima, disputando. Imagina, quem sabe? Fim das contas. O Botafogo cai feio e a gente consegue. Né? Sonhar não custa, né? Sonhar não custa. Mas é isso. O importante é o que importa, que nesse caso são os três pontos que nós conquistamos. E agora, o próximo jogo vai ser só no dia 16 de setembro contra o Vasco. Mas a gente deixa para falar dele um pouquinho mais perto. Não se esquece de seguir e curtir as nossas redes. Saudações, tricolores, e até a próxima! Tchau!